Olá meus amores, bom dia, bom dia! Vamos ver uma casa de taipa aqui no nordeste, ó, que ainda existe, casa de taipa. Ó, essa daqui é uma original mesmo, tá vendo? Ó. As palhas que o povo coloca, que é pra não cair o barro. Ó, por dentro, a lenha, as panelas, fogo, o fogão de galenha. Essa aqui, casinha de taipa, vassourinha, feita com mato, ó, vassourinha de garrancho, tá vendo? E sabanas, e abanar o fogo. Ó, e as coisas guardadinhas, ó, a rede de pescar. Aqui, ó, aqui é uma rede de pesca. As peneiras, ó, tá vendo? As favos, os palmilhos, feijão. Ó, as vassouras aqui, ó, do barril terreiro. Vendo aqui as ferramentas de trabalho. E essa aqui, casa de taipa, da minha amiga Rosa, aqui de Terra Nova. Ó, que linda. Tá vendo? Original essa. Então, dei aqui, ó. Parede igualzinho antigamente, ó. Alegado. Como um lágula,oks you?